Oh la la Um poquito por aqui, um poquito por aca Um poquito por aji, um poquito por aja Um poesito aqui, um poesito cá Um poquito de amor Tra la la Uh, um poesito cá Um poquito pra po Ba-ba-ba Um-toe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe-doe Hmm, um poesito Tu lengua mi debilita Chiró malu At tu cielo Un pinu en tu ramón Um beijo aqui um beijo aqui um beijo aqui um beijo aqui um beijo de amor Vem com uma paz Um beijo aqui um beijo um beijo Um beijo aqui um beijo Um besito por aqui O la la Tudo por um beso Tu lengua mi debilidade Llevame a tu cielo, ser perdido en tu amor Por um pouco de felicidade, por um pouco de felicidade Opa! Amor